Estamos aqui no Castelo de Palmela, no terraço do Castelo de Palmela. A minha adorada companheira questionou-me o que é exatamente a Torre de Ménage e se houve alguma similaridade entre Ménage da Torre e Ménage à Troie, o termo francês. Ora, realmente existe, é uma semelhança que existe. Quê-se que é um Ménage? Ménage é habitação. A Ménage à Troie é quando três pessoas habitam na mesma maison, na mesma Ménage. Então, Ménage significa, vem do étimo de Ménage, não sei agora a origem, provavelmente é a latina, que significa habitação. Ora, uma Ménage à Troie é quando três pessoas, normalmente um homem e duas mulheres, ou pode ser dois homens e uma mulher, habitam na mesma habitação. Então, se é um Ménage à Troie, ora, então o que é que é a Torre de Ménage? Era exatamente a torre onde o Senhor do Castelo habitava, onde o Al-Qaeda, ou o Vizir Moro, habitava. É a Torre de Ménage. Estamos aqui no Castelo de Palmela, edificado provavelmente pelos Mouros, pelos Árabes, e conquistado logo após Lisboa por Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques entregou, no século XII, à Ordem de Santiago. A Ordem de Santiago, que tinha os seus monges cavaleiros, que matavam Mouros, instalaram-se aqui e muitas vezes conquistavam, eles próprios, os monges de Santiago, conquistavam, eram monges dedicados ao Senhor, mas dedicados também à guerra. E foram eles próprios que ajudaram o rei a conquistar Alcácer do Sal, que fica não muito longe daqui, isto tudo, no século XII. Ora, não sei no tempo dos monges o que é que se fazia, provavelmente, o que é que se fazia na Torre de Ménage, mas provavelmente onde habitaria o monge Mour, ou o Senhor, na mais alta hierarquia da ordem monástica, ou da ordem, neste caso, da ordem militar. Muito obrigado.